Tentamos agricultura, como eu amo agricultura, grita Amazônia, Amazônia Começamos a batalha, tiramos o empopar, vai tomar um pau, pois você deu sorte ao azar E vamos fazendo isso daqui, moleque vira um freguês, já que azar corre é xadrez Azar corre é xadrez, você sabe eu fico perplexo, corta espelho, vem maripa web em forma de reflexo Aí você fica porfa, você perde, isso é um fato, sou branco, não sou preto, mas afirmo que eu sou gato Ah, vem reflete, eu te mato agora, você fica na ausente, já que reflexo vira espelho Eu sou Raku, e a moj está na sua frente É Raku, eu sou Roku, porque eu sou avatar, eu te mato com o céu preto ou o céu azul Eu sou Roku na base do fundamento Eu sou Roku, você é porra, na base dos elementos Base é dos elementos, mas vem, é hip hop, te mato agora, você vive hip bop Mas aí, sinceramente, eu te mato, é uma certeza, elemento, investimento É hip bop e o Bovespa Não é Bovespa, você sabe, certifica, essa trivete no microfone Na verdade é hip, hip, bip, 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 bip Eu quero essa música, é só pra quem lembra Mas você perde fruta e a verdade já disse Sinceramente é rima, eu venho pra matar Já que é siriguejo, rima vim pra perolar Tipo cultivar ela dentro do meu espaço Eu te mato, você é cabaço e é rima, largo o aço Você é o siriguejo, a verdade incendeia Eu entendi porque a mãe da sua filha cê baleia Criou sozinha, mas não importa que a população também não é minha E aí família, daquela maneira tá ligado, nada muda Ae, na ordem da de ré, eu quero te dar uma atenção Barulho pro Tio Tsubasa Barulho pro Balweb Barulho a zero certo, chega a EV, chega a RP Passa em calma, outra amiga, eu vou respirar na vez Vai em cima, vem Vai matar ou vai morrer Vai morrer ou vai matar Vai morrer ou vai matar Vai matar ou vai morrer Eu quero ver, eu quero ver Sangue E o que vai escorrer Sangue Aproveita pra doar Sangue É o exército imperaixante, eu vou até o fim É o exército imperaixante achando o que vai ganhar de mim Ae cê sabe que eu rimo no sembante Cê acha que ganha a batalha, realmente tá achante Não é achismo, se liga a truta eu vou matar Só que meu truta aqui eu te mato na improvisada Porque não é achismo, suas ideias eu vou caçar Só que é pantilame hoje é um caça-palavra Não é caça, tá ligado? Que eu rimo no debate Não é caça, não perde o presidente, é o caçabe Ae, é prefeito, vai tomar no cu São tudo da meia laia e eu sou da zona sul Cala a boca, prova que cê é ruim Sabe por quê, mano? Eu provo que vidão, você tem miofia Porque cê feito, então foda-se o alquimim Só que cê são jantar e eu faço minha alquimia Não é minha via, cê sabe que a rima é verdadeira Um dia eu fico rico, parça, e eu compro mil geladeira Ae, cê sabe que a rima é bem assim Por isso, verso, parça, eu faço do começo ao fim Eu só te pergunto pra que, se numa só, já cabe comida Eu só te pergunto pra que, se numa só, já cabe comida Ae, meu truta, faço a realenda Enche a barriga de comida pra cabeça na bandeja Ae, só que cê sabe que a rima é alheia Mulher do seu parceiro, parça, que tem ela, é uma baleia Ae, que nem o verso aqui é underground Cê lembra que o Baweb falou no primeiro round Ae, cala a boca, não entendeia Saiu no jornal, baleia, baleia, baleia Então, ae, que tem que sair, boludo Só que ia Barra, então leia Ae, ae, ae Ae, ae Ae, ae Ae, ae Terceiro Terceiro Calma, calma, calma Parou, 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 parou Barulho pra batalha Barulho pra batalha Ae, ae, ae Ae, ae Ae, ae Ae, ae Ae, ae Ae Para que esse branco perca, tio É bem branco Começa Ei, senão, vai, certo família Ae Baleia 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 Que o trofão no estádio Cês querem ver SANGUE Panha A Boa Lima sem importante Que o trofão no estádio Cês querem ver SANGUE Ligando, me encaixando o beat É tipo o gala do Rio grande do Sul Vá Baleia A beat Então Cê não tá entendendo说 Conher E se ser limite, você abre sua visão Fala muito dos caras do Sul, eu fico até os cantos Sério, tá reclamando? Faz xixi com Charles Santos Pabooor Pabooor Sinceramente, só fala isso porque pra mim isso é delícia Vai lá, botando fritaria, eu te maltrato Não, eu vou te matar na batalha e depois entendo o caso Aê, só que meu truta sem hipocrisia Chama a Amíria, Fia, o Korda é caso de família Que bosta, não gostei, você é baba osso Eu digo que eu te amasso, no tipo, pego fogo Até porque eu sou o editor, então aí tá bom com tudo, com tudo com o amor. Eu dou fogo, mas meu truta pode falar, só que na vida é a parceiro, hoje você não vai contar, sabe por que eu vou te matar? Eu sou o Bob Esponja aí debaixo d'água, o fogo eu vou colocar. Só uma falta dramática. Acho que não, nesse embate, você é noiado igual o Patrick, come depois, fala que perdeu o chocolate. É que eu sou louco do cacete, sinceramente você perde numa cena. Aí você é maldade, você não entenderá, eu sou o Patrick Estrena e faço a minha comida com areia. Então, você não tá entendendo, eu vou te matar, hoje eu vou ficar gordo nos dedos, será? Na verdade você achou que era o amendo, pobre, tomou um chip pra acender o bochecho e aí virou o amendo, porra. Não rolou nada, diga-se com o seu tema porque você é uma piada. Faz barulho com a batalha! É isso mesmo, família, sério, hoje eu sou bem a batalhar, mano. Olha o conta que eu não vejo o saco de gente. Aí, na hora de dar as ideias aqui, mano. Aí, quem começou foi Z, aí, barulho pro EZ! Barulho pro Balwebs! Balwebs e RD pra próxima fase, sério.